Avistar o futuro é como enxergar as estrelas através das lentes de um telescópio. A olho nu, as possibilidades parecem incontáveis e, por vezes, distantes. Mas a verdade é que sempre podemos ampliar a perspectiva e nos aproximar daquilo que faz nossos olhos brilharem. Todas as grandes jornadas começam com um sonho. Portanto, acredite no seu potencial. Lembre-se que você é capaz, Assim como as estrelas podem ser alcançadas com foco e dedicação, as mulheres também podem construir seu próprio caminho rumo às conquistas mais extraordinárias. O futuro pertence àqueles que ousam acreditar e persistir. Seja a engenheira que inspira as novas gerações, seja a engenheira que faz acontecer. Uma homenagem do CREARS ao Dia Internacional da Mulher.